A ditadura que fez renegar tudo na televisão. Quem fez o texto para você falar na televisão? Não, isso aí foi o seguinte. Depois de dois meses e meio preso, eu passei por essa segunda fase de tortura, que já foi uma coisa descabela, foi brutal e inútil, que era mais uma retaliação. Foi quando me estouraram o time para sempre. E chega aí. Depois de um novo processo, aí chegou um momento que eu não tenho mais força para suportar, para reagir para nada. Então, aí chegou um dia lá, no dia seguinte que me estouraram o time para um TV, e ele falou, tudo que você tinha falado é de coisa antiga, sem importância, que a gente já sabia. Então, vão te torturar até matarem. Aí eu falei, mas tudo bem, mas não tenho realmente nada. Vocês vão fazer isso inútil. Aí ele falou, ou então você faça com o Massafume. O Massafume era o companheiro que voluntariamente se entregou aos órgãos de segurança e foi libertado. Ele foi à TV, foi às auditorias e tal. Mas eu não concordei. Quer dizer, faça com o Massafume e se pôr no ar. Aí chega na tarde de quarta-feira, ele chega, me chama, bota numa mesa, dá um papel. Escreve aí por que um jovem não deve entrar na guerrilha e tal. Escreve qualquer coisa que se fosse convenção de ser morto. E aí ele foi torturar. Ao lado, torturando uma moça, dando choque. Ela gritando, aquele barulho. Passava torturador lá. Eles faziam umas cenas, claro. Então, eu ficava entrando o tempo todo, me batendo de passagem. Aí eu escrevia alguma coisa, mas, de certa forma, sincero. Eu sabia que eu estava perdido. Eu sabia que um jovem ia para o matador como meus companheiros, meus amigos todos. O que foi ou se alguma coisa que vocês estão vendo? Ah, foi uma carta, exatamente aconselhando o jovem de que não valia a pena, naquele momento, se engajar na luta. É uma mensagem aos jovens. Esse foi o pior momento que você passou? Sim, o argumento foi exatamente que a luta estava perdida, que não tinha mais sentido o que a cada um de ser. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Bom, eu acho que durante um longo tempo, o pessoal, baseado em coisas muito superficiais, acreditou, assim, que eu tivesse delatado uma área de rimeira, e não entendeu as circunstâncias dramáticas que eles estavam aí na TV. Quer dizer, isso aí também, curiosamente, é uma coisa que conto no livro, e isso foi em 1970. Em 1974, uma organização de esquerda, um partido de esquerda importante, já propôs que eu fosse à imprensa dizer como tinha sido esse arrependimento forçado e eu voltaria a militar, quer dizer, eu começaria de baixo, eu voltaria lá. Eu já tinha chegado a subcomandante, digamos, comandante de São Paulo e do Rio na área da inteligência, eu voltaria à estaca zero e tal, mas teria um partido por trás de mim. Então, a longo tempo, a esquerda sabia quando era esse vilão que estava pintando. Infelizmente, a grande massa, o pessoal de Botequinha, a chamada esquerda festiva, eu não sabia disso, e como a derrota era muito difícil de engolir, como era muito chato ter torcido tanto pela marca Marigheira e tal, e perderam, poxa, então tem que ter um culpado. Não perderam porque a gente estava em inferioridade numérica terrível, porque não tinha arma, porque os Estados Unidos colocaram rios de dólares em 1970 para fazer a economia engrenar, para fomentar o milagre. Não, perdemos porque um ou dois caras não estavam à altura, e todo mundo, quer dizer, tanta gente foi presa, mas só duas, três pessoas é que são culpadas de dor. Como foi que eles disseram que você era o traidor que disse onde era a área guerrilha? Em junho, eu não soube na época, mas em junho o Lamarca deu uma entrevista à TV Europeia, que ele mandou provavelmente um texto escrito, mas foi divulgado na Europa, um balanço que ele faz da fonte espetacular nele de registro, onde ele começa dizendo que a área de guerrilha tinha sido entregue pelo Massafume por mim. Então, é muito estranho, porque ele sabia plenamente, como tinha sido meu comandante lá, que eu não sabia a localização da área, e nem o Massafume. Nós dois saímos antes deles se passarem para a segunda. Então, quando a repressão sabe disso, século local, o pessoal tem que fugir na desabalada, aí alguém precisa ser apresentado ao resto da esquerda, alguém precisa levar a culpa oficialmente. E a pessoa que realmente tinha entregue, que tinha condições de entregar, porque sabia, porque tinha informação, essa pessoa, por vários motivos, era inadequada. Era muito mais vergonhosa do que um pobre coitado, que era um menino de 19 anos, que não era filho, nem neto, nem parente de ninguém ilustre do país. Então, caía melhor a culpa no desconhecido, não era ninguém. É sempre assim, quando não se tem certeza da culpa, eles pegam qualquer um para jogar a culpa. É, que era uma era conveniente. Como é que é a sua relação hoje com esse pessoal que militou na esquerda? É triste que a gente vê nos movimentos aliciados, tanta gente passando em situação tão precária, tanta gente não se beneficiou, pessoas com marcas, com traumas. A coisa foi tão intensa, a tortura, que tem pessoas que se sentem perseguidas até hoje, que têm medo de dizer onde moram, que se escondem dos antigos companheiros. E você está descasso? Não, eu acho que eu passei uns dois, três anos assim para me recompor, mas quando no quartel começar a me deixar ler, mesmo que fosse coisa sobre Caxias e tal, a linguagem escrita me colocou de novo em ódio. Quer dizer, eu estava totalmente enevoado do pensamento e tal, mas o discurso escrito que era familiar para mim desde muito cedo, quer dizer, fazia muito parte, conseguiu me devolver toda a racionalidade. Quando sair depois de um ano preso, eu já estava basicamente, quer dizer, eu estava ainda, não sei, muito efervescente, com muita revolta, muita ar...